A Secretaria de Segurança Pública apresentou um balanço de 2018. De acordo com os registros policiais, houve redução no número de homicídios em relação aos anos anteriores. Durante a entrevista coletiva, o secretário João Eloy anunciou a realização de concurso público para a Polícia Civil. Os dados foram apresentados em um slide com taxas de reduções de homicídios. De janeiro a dezembro de 2018, foram contabilizados 945 assassinatos no Estado. O número assusta, mas de acordo com a SSP, este é o menor desde 2013, quando 880 homicídios foram registrados. Vem demonstrando que esse trabalho de integração das forças de segurança pública tem dado resultado. Todos esses investimentos que o governo do Estado vem fazendo na segurança pública tem dado resultado, mas o quê? Mas a gente ainda tem que reduzir e muito mais ainda esses índices e passar uma sensação de segurança melhor para a população. A capital Aracaju apresentou um dos números mais altos de homicídios. 880 em todo ano, a região metropolitana composta por Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, registrou 183 mortes, 480 no interior do Estado, que teve o menor número desde 2016. O detalhe é, nem todos os crimes ainda foram elucidados. Só no município de Nossa Senhora do Socorro, no mês de agosto, nós prendemos mais de 30 homicídios. E isso num trabalho em conjunto do DENARC, DHPP especialmente, DENARC e COP. São Cristóvão, da mesma forma. Então nós estamos conseguindo desarticular quadrilhas e prender esses infratores, esses homicídios, antes que eles pratiquem outros homicídios. Nós aqui em Sergipe, nós temos uma taxa bastante elevada. Mais de 40% dos crimes, eles são elucidados, especialmente dos crimes de homicídio. Mas nós esperamos melhorar ainda mais isso com os investimentos do governo do Estado na área de perícia e de inteligência. Boa parte dos crimes que acontecem no Estado envolve o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em 2018, a SSP contabilizou 30, o que é considerado positivo. Uma redução de 49,2% com relação a 2017. Segundo a Polícia Militar, crimes como latrocínios e homicídios são consequências de um outro problema enfrentado pelo Estado, o tráfico de drogas. Nós precisamos combater o tráfico com a polícia, mas também orientar as pessoas para que não entrem no consumo. Porque se não tiver o consumo, o traficante não vai ter a quem vender. E realmente, isso é um câncer na sociedade. Quem se envolve com drogas, como crack, por exemplo, dificilmente conseguem sair e acabam se envolvendo, não só de forma delituosa, mas agredindo a sua própria vida. E pagando com a sua própria vida, lá na frente, por esse tipo de envolvimento. Porque o traficante não tem pena de ninguém. Para que as reduções se tornem permanentes, a SSP sabe que precisará de investimentos e reforço do policiamento. Uma das saídas é o concurso público para policial civil, que deve ser feito ainda este ano. Nós temos um concurso para delegado em andamento, nós temos o concurso para a Polícia Militar aí. E já tem uma promessa de fazer concurso para a Polícia Civil e para a perícia também ainda este ano.